Aqui na mesma situação, eu estou sendo processado e eu tenho dito claramente o processo do meu apartamento, eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu e ele sabe que o Globo mentiu quando disse que era meu a Política Federal da Lava Jato quando fez o inquérito mentiu que era meu o Ministério Público quando fez a acusação mentiu dizendo que era meu e eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu e me condenou a nove anos de cadeia é por isso que eu sou um cidadão indignado porque eu já fiz muita coisa com os meus 72 anos mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha deram a primazia de criar quase que um clima de guerra negando a política nesse país e eu digo todo dia nenhum deles nenhum deles tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade e da inocência que eu duro nenhum deles eu não estou acima da justiça se eu não acreditasse na justiça eu não tinha feito partido político eu tinha proposto uma revolução nesse país mas eu acredito na justiça numa justiça justa numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo baseado nas informações das acusações das defesas na prova concreta que tem a arma do crime o que eu não posso admitir é um procurador que fez um powerpoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil e que o Lula por ser a figura mais importante desse partido o Lula é o chefe e portanto se o Lula é o chefe diz o procurador eu não preciso de provas eu tenho convicção eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsa deles para os assecla deles e não para mim não para mim certamente um ladrão não estaria exigindo prova estaria de rabo preso com a boca fechada torcendo para a imprensa não falar o nome dele eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando eu tenho mais a Record me atacando eu tenho mais a Bandeirante me atacando eu tenho mais a rádio do interior a rádio de outros estados e o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam mais cresce a minha relação com o povo brasileiro eu não tenho medo deles eu até já falei que gostaria de fazer um medo de eles um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova eu já desafiei os juízes do TRS4 que eles fossem para um debate na universidade que ele quiser no público que ele quiser provar qual é o crime que eu cometi neste país e eu às vezes tenho a impressão e tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonho eu há muito tempo atrás eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia envolvendo milhões de pessoas nas universidades criando milhões e milhões de empregos neste país eu sonhei eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma ou universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram este país e cuidaram da educação eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades deste país para que a gente não tenha para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis nascidos em Itaquera nascidos na periferia nós vamos ter muita gente do Sem Terra do MTST da CUT formado esse crime eu cometi eu cometi e é esse crime que eles não querem que eu cometa mais é por conta desse crime que já tem os 10 processos contra mim e se for por esses crimes de colocar pobre na universidade negro na universidade pobre comer carne pobre comprar carro pobre viajar de avião pobre fazer sua pequena agricultura sem nem que empreendedor ter sua casa própria se esse é o crime que eu cometi eu quero dizer eu vou continuar sendo criminoso nesse país porque vou fazer muito mais vou fazer muito mais companheiros e companheiras eu em 1990 em 1986 eu fui o deputado constituinte mais votado na história do país e nós ficamos descobrindo que dentro do PT Manuela companheiros o Ivan era do PT na época havia uma desconfiança que só tinha poder no PT quem tinha mandato quem não tivesse mandato era tido puta eu não citei o senador Humberto Costa que eu vi aqui Humberto Costa senador de Pernambuco que eu esqueci de citar para vocês aí ninguém me deu nome na ata aqui está a Mátima a Mátima a Mátima é do Rio Grande do Norte ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte esse aqui esse aqui junto com Paulo Pimenta é o companheiro que mais briga e mais denuncia a Lava Jato o Roseto foi ministro do trabalho e da Previdência e talvez será o governador do Rio Grande do Sul nessas eleições agora olha deixa está aqui a nossa companheira nossa companheira Jandira Feghali que é uma companheira extraordinariamente combativa tá mas companheiros o Glauber Rocha o Glauber Rocha é Braga é Braga é Braga é Braga hoje é Braga quem vai pegando o Lita vai trazendo para mim alguém prepara uma nominata para mim que eu vou citando as pessoas então companheiros quando eu percebi que o povo desconfiava que só tinha valor no PT quem era deputado Manuela e Guilherme sabe o que eu fiz deixei de ser deputado porque eu queria aprovar o PT que eu ia continuar sendo a figura mais importante do PT sem ter mandato porque se alguém quiser ganhar de mim no PT só tem um jeito é trabalhar mais do que eu e gostar do povo mais do que eu porque se não gostar não vai ganhar pois bem nós agora estamos num trabalho delicado eu talvez viva o momento de maior indignação que um ser humano vive não é fácil o que sofre a minha família não é fácil o que sofre os meus filhos não é fácil o que sofreu a Marisa e eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa foi a safadeza e a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela tenho certeza porque essa gente eu acho que não tem filho eu acho que não tem alma e não tem noção do que sente uma mãe ou um pai quando vê um filho massacrado quando vê um filho sendo atacado e eu então companheiros resolvi levantar a cabeça não pensem que eu sou contra a Lava Jato a Lava Jato se pegar bandido tem que pegar bandido o mesmo que roubou e prender todos nós queremos isso todos nós a vida inteira dizíamos só prende pobre não prende rico todos nós dizíamos e eu quero que continue prendendo rico eu quero agora qual é o problema é que você não pode fazer julgamento subordinado a imprensa porque no fundo no fundo você destrói as pessoas na sociedade na imagem das pessoas e depois os juízes vão julgar e falam eu não posso ir contra a opinião pública porque a opinião pública está pedindo para caçar quem quiser votar com base na opinião pública largue a toga e vai ser candidato a deputado escolha um partido político e vai ser candidato ora a toga ela é o emprego vitalício o cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo aliás eu acho que ministro da suprema corte não deveria dar declaração de como vai votar nos Estados Unidos termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou exatamente para que ele não seja vítima de pressão imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino o que é que a família do morto quer que ele seja morto que ele seja condenado então o juiz tem que ter diferentemente de nós a cabeça mais fria mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar o ministério público é uma instituição muito forte por isso esses meninos que entram muito novo fazem um curso de direito depois faz três anos de concurso porque o pai pode pagar esses meninos precisavam conhecer um pouco da vida conhecer um pouco de política para fazer o que eles fazem na sociedade brasileira tem uma coisa chamada responsabilidade e não pense que quando eu falo assim eu sou contra eu fui presidente indiquei quatro procuradores e fiz discurso em todas as posses e eu dizia quanto mais forte for a instituição mais responsável os seus membros tem que ser você não pode condenar a pessoa pela imprensa para depois você julgá-la vocês estão lembrados que quando eu fui prestar depoimento lá em Curitiba eu disse para o Moro você não tem condições de me absorver porque a Globo está exigindo que você me condene e você vai me condenar mas bem eu eu acho que tanto o TRS4 quanto o Moro a Lava Jato e a Globo elas tem um sonho de consumo o sonho de consumo é que primeiro o golpe não terminou com a Dilma o golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a presidente da república em 2018 eles não querem não é porque eu vou ser eleito eles não querem que eu participe apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós se eleger eles não querem o Lula de volta porque pobre na cabeça deles não pode ter direito pobre não pode comer carne de primeira pobre não pode andar de avião pobre não pode fazer universidade pobre nasceu segundo a lógica dele de comer e ter coisa de segunda categoria então companheiros e companheiras o outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso ah eu fico imaginando a tesão da veja colocando a capa minha presa eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa eu fico eles vão ter orgasmo múltiplo eles eles decretaram a minha prisão e deixa eu contar uma coisa pra vocês eu vou atender o mandato deles e vou atender e vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa eu já fui condenado a três anos de cadeia porque um juiz de Manaus entendeu que eu não preciso de arma eu tenho uma língua felina então era preciso fazer o Lula calar porque se ele não calar ele vai continuar falando frases como eu falei tá chegando a hora da onça beber água e os camponeses mataram o fazendeiro e eles acham que essa frase minha era a senha o que que eu quero transferir de responsabilidade eles já tentaram me prender por obstrução de justiça não deu certo eles agora querem me pegar numa prisão preventiva que é uma coisa mais grave porque não tem habeas corpus o Vacari já tá preso há três anos o Marcelo Odebrecht gastou 400 milhões e não teve habeas corpus eu não vou gastar um tostão mas eu vou lá com a seguinte eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia eles não sabem eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula o problema desse país chama-se vocês a consciência do povo o partido dos trabalhadores o PC do B o MST o MST o MTST eles sabem que tem muita gente e aquilo que a nossa pastora diz e eu tenho dito todo o discurso não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país porque tem milhões e milhões de Lula de Bolo de Manuela de Dilma Rousseff pra andar por mim não adianta tentar acabar sabe com as minhas ideias elas já estão bailando no ar e não tem como prendê-las não adianta tentar parar o meu sonho porque quando eu parar de sonhar eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte é bobagem porque o meu coração baterá pelo coração de vocês e são milhões de corações não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano eu sou uma ideia uma ideia misturada com a ideia de vocês e eu tenho certeza que companheiros como o Sem Terra MTFT os companheiros da CUT e do Movimento Sindical sabem e essa é uma prova essa é uma prova eu vou cumprir o mandato e vocês e vocês vão ter que se transformar cada um de vocês vocês vão chamar Chiquinha Jãozinho Zezinho Albertinho todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que você tem que fazer e é todo dia é todo dia eles tem que saber que a morte de um combatente não para a revolução eles tem que saber eles tem que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia eles tem que saber que vocês quem sabe são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam fazer as passeatas que tanto vocês queimam fazer as ocupações no campo e na cidade parecia difícil a ocupação de São Bernardo e amanhã vocês vão receber a notícia de que ganharam o terreno que vocês portanto companheiros eu tive chance agora eu estava no Uruguai entre Livamento e Rivera e as pessoas diziam assim para mim Lula você dá uma voltinha ali é só atravessar a rua finge que vai comprar um whisky você está no Uruguai junto com o Pepe Burrica e vai embora e não volta mais de pedrazinho político ô Lula você pode ir na Embaixada da Bolívia você pode ir na Embaixada do Uruguai ô Lula vai na Embaixada da Rússia ô Lula vai na Embaixada de quem de lá você pode ficar falando eu falei eu não tenho mais idade a minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando aceitando cumprir o mandato eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país porque a democracia a democracia não tem limite não tem hora pra gente brigar por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente mas muito consciente eu falei pros companheiros se dependesse da minha vontade eu não iria mas eu vou eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido que o Lula está escondido não eu não estou escondido eu vou lá na barba deles pra eles saberem que eu não tenho medo pra eles saberem que eu não vou correr e pra eles saberem que eu vou provar a minha inocência eles têm que saber disso tá e façam o que quiserem façam o que quiserem eu vou terminar eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982 numa menina de 10 anos em Catanduva que eu não sei quem é e essa frase não tem autor a frase dizia os poderosos podem matar uma duas ou três rosas mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera eles têm que saber que nós queremos mais casa nós queremos mais escola nós queremos menos mortalidade nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país nós não queremos mais que volta a desnutrição a mortalidade por desnutrição desse país nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar numa universidade porque nesse país esse país é tão cretino que foi o último país do mundo a ter uma universidade o último todos os países mais pobres tiveram porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse e falaram que custava muito fazer escola é se perguntar quanto custou não fazer há 50 anos atrás então eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho profundo orgulho de ter sido o único presidente da república sem ter um diploma universitário mas sou o presidente da república que mais fiz universidade na história desse país para mostrar para essa gente que não confunda inteligência com quantidade de anos na escolaridade isso não é inteligência é conhecimento inteligência é quando você sabe tomar decisão inteligência é quando você tem lado inteligência é quando você não tem medo de descobrir com os companheiros aquilo que é prioridade e a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania não vão vender a Petrobras vamos fazer uma nova constituinte vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo não vamos deixar vender o BNDES não vamos deixar vender a caixa econômica não vamos deixar destruir o banco do Brasil e vamos fortalecer a agricultura familiar que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país é com essa crença companheiros de cabeça erguida como eu estou falando com vocês que eu quero chegar lá e falar com o delegado estou à sua disposição e a história a história daqui a alguns dias vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou foi o juiz que me julgou e foi o ministério público que foi leviando comigo por isso companheiros eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo mas eu quero que vocês saibam se tem uma coisa que eu aprendi a gostar desse mundo é da minha relação com o povo quando eu pego na mão de um de vocês quando eu abraço um de vocês quando eu beijo porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho não mistura mais quando eu beijo um de vocês eu não estou beijando com segundas intenções eu estou beijando porque quando eu era presidente eu dizia eu vou votar para onde eu vim e eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos evituais os de gravatinha que iam atrás de mim agora desapareceram e quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da república é aqueles que comiam rabada aqui no Zelão é aqueles que comiam frango com polenta ali no Demarque é aqueles é aqueles que tomavam caldo de mocotó no Zelão esses continuam sendo os nossos amigos é aqueles que tem coragem de invadir um terreno para fazer casa é aqueles que tem coragem de fazer uma greve contra a previdência é aqueles que tem coragem de fazer uma greve ou ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva é aqueles que na verdade precisam do Estado então companheiros eu vou dizer uma coisa a vocês vocês vão perceber vocês vão perceber que eu sairei dessa maior mais forte mais verdadeiro e inocente porque eu quero provar que eles é que cometeram o crime um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política e por isso eu sou muito grato eu não tenho como pagar a gratidão o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos e quero dizer a você Guilherme e a Manuela quer dizer a vocês dois que pra mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da república desse país por isso companheiros um grande abraço pode ficar certo esse pescoço aqui não baixa a minha mãe já fez o pescoço curto pra ele não baixar e não vai baixar porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá porque eu vou provar a minha nozenta um abraço companheiros obrigado mas muito obrigado todos vocês pelo que vocês me ajudaram um beijo querido muito obrigado